e aí é isso aí amigos olha que lugar lindo 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 é muito bonito né show de bola bem eu tenho vontade eu tinha vontade de subir lá em cima será que é difícil olha lá é muito lindo tá aqui na 020 no quilômetro 65 olha aí tem um posto lava jato borracharia e ali vai começar acredito ali vai começar uma uma decidir eu não acerto eu não acerto uma mesmo, lindo, 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 é um espetáculo, espetáculo. Gente, olha que bonito aqui, ó, tá? Eu ainda não sei ainda que cidadezinha que é essa aqui, mas, olha, aqui tem um pequeno vilarejo, ó, que pelo jeito, o que movimenta ele é os caminhões, viu? Porque tem muita barraquinha pra tomar almoço e tal, então, o... Passamos ali, uma gente queria comprar linguiça, mas passamos ali, muito cedo, não teve condição, tava fechado. Olha que lindo. Ah, bem, uma coisa que eu gostei, eu falei aqui, mencionei aqui agora, que os motoristas ali é uma cidadezinha que o pessoal gosta de parar e tudo e tal. E tem cidade, meus amigos, quer falar pra vocês, vocês sabem de convívio, tem cidade que não tem condição e eles barram do motorista parar. Parar e entrar na cidade. Parar e entrar. Tem uma cidade ali no Marcoso, que eu não levo o nome, mas olha que eu levo aí, eu vou falar. Não é primavera? Não, 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 não. Não sei se é nova pra aqui, não sei, mas como eu não sei, eu não sei. Eles fizeram desvio, você sair da cidade, mas o desvio não é, é tipo o anel de alho, entendeu? Sei. O puro barro, até a última vez que eu passei lá, tava o puro barro, se quisesse passar era por ali. Agora, principalmente em cidade pequena, motorista parece que não, mas motorista gasta muito, sabia? Eles fazem a compra, eles compram, param pra tomar café, tá entendendo? É, e se vier uma novidade, compra, né? Se vier uma novidade, compra. Ah, se não compra muito, porque a gente não tem muito dinheiro, né? É, mas compra, o motorista gasta, o dinheiro do motorista é pra gastar, não é pra guardar. Então, gente, tá aí a dica aí, ó. Agora, tem outros lugares que se você parar, você é multado ainda. É desse tipo. Você tá entendendo? É desse modelo. Aí eu falo pra vocês, vai pro lugar lindo, gente, aqui nós estamos a 57 km, formosa, tá? Pra vocês terem uma noção de onde a gente tá, que eu não sabia ali o nome da cidadezinha. Então, pra vocês terem uma noção, aí, às vezes tem alguém assistindo aí, que é gestor de uma cidade, ou vereador, ou sei lá, né? Que trabalha aí na cidade. Vamos rever esse negócio aí, de motorista não poder parar. Vamos rever. Inclusive, se tiver um espacinho pro motorista, né, bebê, enoitar. Nós vai mostrar de novo, nós já mostramos. Mas vai mostrar de novo, ali em Primavera do Leste, aonde você pode chegar, estacionar o caminhão. É um lugar próprio pra caminhão. E você vai na cidade pra você pagar suas contas. Gastar. Gastar. Fazer suas compras. Tá tudo ali. Ai, tá vendo, meus amigos, ó? Olha que lugar lindo, lindo, lindo. A gente tá passando aqui e conversando. Às vezes eu tiro aqui da paisagem e mostro com o Marrento pra vocês. Pra vocês vejam que o Marrento é um sujeito que ele fala casmão, tá? Eu acho que na outra reencarnação o Marrento foi mudo. Eu acho que eu tinha mais ou menos, eu acho que eu tinha mais ou menos, eu acho que era um pouco. Às vezes os amigos de longe, quando ele tá conversando com alguém, pensa que ele tá brigando. Mas olha, é bacana aí essa questão aí. O que vocês acham? Vocês também acham que tinha que deixar os motoristas parar? Tinha que ter um lugar, porque os motoristas às vezes querem comprar as coisas e não tem jeito. Não tem acostamento. Pagava conta, entendeu? O motorista paga conta. A maioria dos motoristas gosta de pagar conta, entendeu? É, né? É. Só não paga quando não tem, né? É, só quando não tem. E você pagar conta, entendeu? Tá gerando emprego, tá gerando merda pro município. Ai, gente. Tá vendo? É disso que eu tô falando pra vocês. Tá? A gente vai conversando aí, vai... Tô aprendendo bastante coisa. Nossa, o pessoal lá... E a gente vai abordando cada assunto que a gente vê pra ver a opinião do pessoal. Não é? A gente se diverge com a opinião da gente. Não tem problema. Não, e saber também, né? Talvez existe uma lei que não pode o motorista ficar parando, né? Não sei. É. Tá aí, gente, ó. Tá? Esse papo aqui de hoje. Tô adorando, tá? Aprendendo bastante, bastante mesmo. O pessoal falou bastante bem na data da chapada, explicou pra gente. Gostei mesmo. Adorei, tá? E... Uma coisa aqui nesse vídeo que eu quero falar também, os amigos, é que olha, quando... Às vezes assim tem uma lozão, mas eles falam... Eu pedi uma lozão, a dona Ana lá, o marrento me mandou... Gente, é que às vezes eu leio depois que eu já gravei, entendeu? Mas tá ali, eu vou mandar, tá? Não fica chateado, não. Eu tô lendo todos os comentários, tô respondendo. Tô conseguindo ainda, bem. Ainda tá? Tô conseguindo ainda responder todos. Entendeu? Mas é bacana. E olha que lugar lindo. Lindo, lindo. Tá vendo? Hoje tá fresco, né? Choveu muito à noite. Porque hoje, meus amigos, aqui é essa... Esse filminho que eu tô fazendo pra vocês aqui. Hoje é dia... Dia 6, tá? Dia 6. Olha aí. Que bacana. É domingo hoje, né? Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de ouro. O touro é valente, bate na gente. A gente que é fago, cai no buraco. E o buraco que é fundo, acaba-se o mundo. É isso aí. Hoje é domingo. Domingou. Muito bacana mesmo. Olha lá. É isso aí. E bora, bora, bora. E não esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar, deixar um comentário. Falar pros amigos, tá? Fala assim, ó, tem um canal lá que é muito... Nossa senhora, a dona não fala demais, 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 demais. É nóis. E o Marrento aqui, né? Ele fala com nós, não. É isso aí, gente. E bora, bora, bora. É isso aí, meus amigos. Passando aqui, ó. De manhã aqui em Brasília. É, já passamos boa parte de Brasília. E domingo não tem tanto movimento. Tá bacana passar aqui. Parece que aqui também tem restrição, né? Na semana, pra passar. Tem horário. O Marrento tá valendo ali nas placas, né, Marrento? É, mas que agora eu não entendi qual que é o horário. Não. Aí o professor vai dar uma palavra com aquele lugar aqui. Aí, ó. O supermercado aqui é bom. O Marrento gostou dele. É, mas eu fui dele lá em Luiz Eduardo. Lá em Luiz Eduardo. Aí, gente. Vocês que moram aqui, qual a restrição aqui em Brasília? Pode passar aqui na avenida, aqui, na BR, qualquer hora, toda hora, quando quiser? De inteirinho. De inteirinho? Eu só sei que onde lá tá escrito, onde é pra ônibus, não pode. Porque nós já levamos uma. É, mas você entende também quando dava a multa, né? Não é, Marrento? Não é. Mas a gente entendeu que agora não pode. É a hora que dava uma chapuletada. É, mas eu só acredito na avenida. Agora, aqui nós não entendemos essas placas que dizem que é pra passar aqui tal hora, tal hora. Eu sei que durante o fim de semana parece que é livre. É, liberar também. É. O Zequinha aqui do distrito deve saber, o Wagner, é um amigo nosso, que tá com a gente, mora aqui no distrito. O Zequinha parece que mora em Ceilândia. Ceilândia é... É, faz parte. Tem o Wagner também, que é daqui também. Daqui também? É, daqui também. Tem muita gente boa aqui. Tem muita gente boa aqui. Só eu que não. Não, tem... Aqui em Brasília tem muita gente boa. Não, tem a maioria, o cheque. Olha aí. Mas ele vem... E lhe digo mais. Olha, eles cuidam, né? Fim de semana eles estão cuidando aqui das graminhas. Eu só acho que as rodovias em torno de Brasília... De vista é melhor. Isso aqui tinha que ser um tapete. É porque tipo que... Isso aqui é um cartão postal de todo mundo. Do Brasil. Do Brasil. É. Aí, gente. Eu acho que as rodovias tinham que ser um tapete. A dica do bonito. Tá? Tapetão, hein? Mas bacana, ó. Pelo menos aqui, ó. O pessoal pode vender as coisas, ó. Tá vendo? É ganhar, né? O ganha-pão. Olha aí, ó. Camelô, né, velho? É camelô que fala. Acho que é. Vendedor... Não, não, não. Vendedor ambulante. Vendedor ambulante. Bacana. Porque tem cidade também que eu só deixo, tá? Não. Não, não. Ó, ó. Não, não, não. Eu vou falar. Eu vou falar porque eu tenho que falar, né? Lá na nossa cidade, lá da Rubinéia, vem na entrada, a cidadezinha é daquele tamanzinho. Daquele tamanzinho. Tá escrito assim. Senhores vendedores ambulantes. Quando for vender as coisas lá, não pode. Primeiro vai na prefeitura. É, na prefeitura primeiro. Deixar o... É. Sabe o que eu acho? É o assunto aqui que eu quero falar com o pessoal. Cidades pequenas, cidades grandes. Principalmente as cidades pequenas, se os prefeitos se unirem. Por exemplo, o prefeito de Santa Rita, Santa Fé. O Pneia. Sei lá. Ser livre, né, bem? Tipo assim, o pessoal tem... Livre comércio. Tipo o Mercosul. Mercosul do interior. Mercosul do interior. É. Comércio livre. Não pra vender o gingão. Daí eu sou contra. Alimentação, né? Mas produto que eles fazem, que nem artesanato. Produtos que ele produz, entendeu? Agrícola. Que nem produto agrícola. Alimento, né? Que nem uma mandioca, um quiabo, um ginópolis. Ó, um pimentão, eu acho que podia ser livre. Porque tem uma vez... Eu acho que não, eu tenho certeza que podia. Se não pode, já não é problema. Foi de uma vez que uma senhora de Santa Rita passou lá, de Santa Rita do Oeste, lá. Eu tava lá em Rupiné. Aí ela falou pra mim, ela tava vendendo mandioca e ela falou pra mim, olha, eu tenho que passar aqui, passar aqui escondidinho. Porque não compensa pagar a taxinha e se a prefeitura me ver, ela vai me barrar. Ah, eu fiquei assim, fiquei pasma. Porque eu acho assim, que é cidadezinha lá. Três Fronteiras, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Oeste, Urânia, Salete, Nova Canaã. Quem mais, Branco? Tem muita cidadezinha. Ah, mas tem que fazer uma lista aqui. Tem que fazer uma lista. É muita cidadezinha. Então, gente, fica ligado aí, ó, o pessoal aí que trabalha nas administrações. Principalmente, principalmente o pessoal da agora, que foi eleito agora. Isso cabe aos vereadores botar, eu não sei se chama bem, eu não sei como é que chama, porque não precisa por mim. Mas existe um trem que chama pra poder liderar. Isso, gente. Sabe o que que acontece com isso? Vai aquecer, né? É, claro. Tanto faz o pessoal da Rupinéia ir pra lá, quando vir pra cá. É só reunir com o pessoal lá da cidade, das outras cidadezinhas, reunir, entrar no Bom Censo, fazer um documento, sei lá. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Então fica aí a nossa dica. E eu acho ridículo as pessoas ter que, sabe, sei lá. Se ele vender mais, ele tem que pagar cinco pra prefeitura. Então, não é? É, eu acho que a prefeitura tem, eu acho, eu acho, eu não tô falando que é lei, ninguém. Eu acho que a prefeitura tem que enxugar o máximo pra poder dar mais condição pra população. Não, e principalmente que todas essas cidadezinhas que a gente falou, elas são muito... É, pequena, elas não tem tanta indústria, tanta geração de renda. Elas são carentes de emprego, isso aqui é rebanado, certo? Falou, repita. Carente de emprego. Pois é, não é? É, então hoje, hoje, entendeu, isso é o que eu penso. A pessoa já tendo, não precisar de um emprego que ficar correndo atrás de prefeitura, atrás de uma cesta básica, atrás de outra coisa, que é meio caminhada, né? Ó, fica aí a dica, tá? Vai entrar aí novos vereadores, que são nove, vai entrar o futuro... O... acho que é aqui. O futuro prefeito, né, da cidade, o vice. Então, tá aí a oportunidade pra fazer... A diferença. Tem, tá? A gente fala isso, gente, porque a gente anda pelo Brasil inteiro e vê as coisas e... Então, vamos dando as dicas aí. A gente não sabe como que... Nós não é advogado, nós não é juiz. Não, a gente... Mas não é gestor e nada. Será que aqui passa, preto? Aqui debaixo? Eu também. Meu Deus. Passa em pé. Olha que sentiu o drama pausado. Gente, nós estamos... Olha que linda essa moto. Nós estamos passando aqui em Brasília, tá? Esse assunto aqui surgiu passando aqui em Brasília, entendeu? É... Aí, ó. Tá? Fica aí a nossa dica aqui, ó. Bora deixar o povo trabalhar, né, bem? É inadminável que as pessoas têm aqui trabalhar escondido. Ó, roubar, você tem que roubar escondido. Trabalhar. Trabalhar também. Trabalhar também? Então, fica aí. É, pode falar aí, pessoal, vocês que moram nas cidades, ou cidade grande ou pequena, também na cidade de vocês também é assim. Existem essas reis, essas reis, não, essas leis, essas regras. Uma vez a gente passeando lá em Uberlândia, eu e o Marrento, que a gente morou lá e a gente gosta de lá, quando a gente... Faz tempo que não vai, mas a gente gosta. É, mas eu vou, faz tempo. É. Lá em Uberlândia, sabe, o pessoal ficava correndo, escondendo. Mas aí o prefeito fez um... O que que o prefeito fez? Camelogramo. Camelogramo, né? Camelogramo. Lá para lá tem de tudo. Isso. Nós morávamos ali no... Claro, claro que deve pagar uma taxa, porque foi a prefeitura que construiu, é muito bem feito. É tipo do shoppingzinho. Isso. Todo mundo que vendia na rua, pega a chance. Aí teve uma vez que eu errei aqui, uma das primeiras vezes aqui. Teve? Uma primeira vez. E aí? Eu errei aqui, ó. Ah, foi mesmo, Maia. E depois tem um pontilhão lá que é estreito para passar. Aí eu tive que ir lá na frente, cortar para trás, vir e pegar aqui. Então, vamos continuar. Isso, não é essa época que eu estou falando de Uberlândia, gente. Isso aqui, eu acho que com a Uberlândia é isso. Está vendo? Isso aqui, ó. Está vendo? É o ganha-pão. É o ganha-pão. Então, tudo quanto é a cidade, outra dica também que eu vou dar aqui e dar de graça, Lá para o pessoal lá da cidadezinha nossa, da nossa região, lá da Rubinéia, Santa Féia, Cresconteiras, Santa Rita, Urânia, é que façam uma vez por mês que juntam todos os produtores em determinado local. Cada mês faz o lugar, é isso? É, isso. Cada mês faz o lugar lá para vender o que se... A feira do produtor. A feira do produtor. É uma ideia bacana também, tá? Uma ideia bacana. E que traz renda, né? Tá? Tá, é. Acho que isso... Acho que aqui não está aqui, né? Não. Olha aquele cidadão caindo. É verdade. É, ó. Início da faixa, se tudo está fazendo. É, 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 é. 100 metros ali. Aqui, gente, ó. Está vendo? É pouco. Foi bem aqui nessa faixa aqui, ó, que a gente levou. Levou a nossa. É. Aqui pra lá, exclusivo pra... A Murtinha. Chega lá na Vilma, né, bem? Lá no Compadzeia, na Comadre Vilma, lá. É, baixo exclusivo pra onde. Aí, gente, ó. Não sei que eu podia ir até aqui. Não. Mas tá tranquilo hoje, né, bem? Tá suado. É, hoje tá. Tá vendo, gente? O povo sai hoje. Aqui? Não, mas o povo está pra cá da mãe, pra cá do pai, bem. Eles passeiam, é. É? É? Tá pensando que é só você que pode passear, Mariano? Não, eu tô passeando, não tô trabalhando. Olha, mas olha, é bacana, é bem limpinho, tá? Quanto a limpeza... Mas a estrada é péssima. A estrada é péssima, mas quanto a limpeza, é bem limpa. Não, é, é bonito. É, é bonito. Qualquer hora que a gente tem mais tempo, quer dizer, eu não sei quando é... Ó, bem, eu não sei por que é que ele parou. Sinal vermelho. Porque tem sinal vermelho. Tá vendo? Não é sinal, não sei. Isso é mapa. Isso é mapa. Sinal é esses trancos. Passarela. Né? O que é sinal? Sinal. Não sei, sinal, esse negócio de sinal a gente aprende, né? Sinal. Quando a gente é criança. Olha esse negócio, sinal de... É. Sinal. Conversar, né, ensinar isso. É isso aí, bacana, né, bem? Esse assunto aí sobre... Não é? Dar oportunidade pras pessoas. Ó, hoje tem muito ciclista também, viu, gente? Ciclista aí tem que tomar cuidado, porque... Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ah, é. É verdade. Quer comprar uma foto de prata ou não? Não, hoje não. Olha aí, ó, o vendedor aí. Tá vendo? Que bacana. Ganhando pão dele, trabalhando. Bacana mesmo. Muito bacana. E é assim. E quem não se inscreveu aí no canal, se inscreve, tá? Curte. Tenta tirar o sustento da melhor madeira possível. E isso, só não pode tirar o sustento roubando. É, mas tem um sustento que não tá com o sustento. É. Aí eu sou clara. É? E é isso aí, gente, ó. Bora, bora, bora. Mais um videozinho aí saindo pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? O assunto é bacana, né? O assunto é sobre... O trem que eu tô achando esquisito é esse negócio aqui agora. Principalmente os postos do Petrobras. O que que é? Esse inventado trem com aplicativo. Sim. Ele joga o combustível lá em cima. Sim. Daí tem um aplicativo que se você abastecer com ele, você tem de volta, acho que 10%. Se você tem de volta, por que que eles já não dá o desconto na boca? Daí. Eu não sei. É meio difícil. Gente, alguém sabe falar alguma coisa desse aplicativo novo que eles colocam aí? E aí tudo quanto é no caso. Principalmente postos do Petrobras. Outros postos também tem, só que é outro. É. Ficou uma coisa assim meio escussa. Né, velho? É. Não dá pra entender. Porque se é pra dar o desconto, por que que então que eles querem o dinheiro da gente, esses 10%? Eu penso assim... Tá bom. E quem é que garante que esse dinheiro vai voltar pra gente? Eu penso assim. Pode até voltar. Você paga caro no combustível, eles trabalham com o seu dinheiro, ganham em cima dos seus 10% e depois te devolham. Eu acho que tá caro demais. Mas... Nós temos que conversar no assunto do Pai Que Ódio. Isso aí. Vai abortar isso. Vai abortar isso. Vai ver se só eu que tô achando errado ou tem mais gente achando errado também o preço desse combustível. Então fica ligado aí, gente, que vai ter mais assunto aí, tá? Fica ligado. Não esquece de comentar, de deixar um like, tá bom? E bora, bora com a gente que aqui o que mais tem é assunto aqui nessa amarela, tá? O que mais tem é assunto nessa amarela. Bora, bora! Gostei da luz da moto. É, tá. Gostei da luz de preta. Marrento gosta de moto demais, tá? Tá. Estamos, já estamos passando em Abadiânia. Abadiânia. Abadiânia é uma cidade que era uma cidade muito movimentada, né? Pela fé. É aqui que aquele, o João de Deus. O João de Deus, né, né? Era. Ele morava aqui, residia aqui, atendia o pessoal aqui. E de repente, não sei por quê, das contas, deu errado, deu ruim. Deu ruim pra ele. Deu ruim e o João foi afastado. E a cidade. E a cidade morreu. A cidade morreu junto. Porque a cidade, ela era, ela, ela... Era totalmente voltada pela... Pela fé, né? Pela fé. Pela fé, gente. Tem... Não vou questionar a fé das pessoas. Não vou questionar se era verdade ou se não era. Não vou falar se João era um charlatão ou se não era. Porque não cabe a mim. Eu só estou passando pra vocês que Abadiânia, ela era movida a fé das pessoas. Tem muito... Era um setor turístico. Tem muito hotel, tá tudo fechado. Olha aí. Aliás, panela ali, não é? Olha aí, ó. Eu já passei aqui, uma renta já passou aqui, nem uma renta? Já comprando. Já comprando. Então, gente, é isso aí. Quando uma cidade depende só de uma fonte de renda, e no caso aqui a fonte de renda... É, posso dizer assim, fonte de renda, era a fé, porque as pessoas vinham de fora, vinham os romeiros de fora, de fora mesmo. E lhe digo mais, meus amigos, aqui também vinha atrás do João de Deus pessoas conhecidas no meio artístico, né, Ben? E vinha até pessoas de fora, de outro país. E vinha gente até de outro país, tá? Hoje em dia você entra, e a cidade... A cidade tá morta. Eu conversei com uma pessoa ali do supermercado, da padaria, ela falou que a cidade, praticamente a cidade morreu. Mas, enfim, quem sabe, né, o prefeito, o pessoal não tem alguma ideia, sei lá, pá, né? Aqui ainda, aqui ainda, ainda bem que ainda passa muito caminhão, né, Ben? Aqui, ó. E a cidade fica a margens da rodovia. Mas é isso aí. Então, aí, um pouquinho de... Olha lá, a 113 que vem aqui. Ah, lá, Diana, olha lá, o Marrento tá mostrando a 113 que vem aqui. Porque ele não tem uma 103ona aqui já. Mas aqui é a amarela, aquela lá é azul. Vai passar aqui. A 103ona. A metade que é azul. Olha, os motoqueiros hoje tá oriçados, gente. Tá? Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, aí se inscreve aí, curte, compartilha, deixa o like, comenta e bora, 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 que a gente lá vem. Vem lá sempre três horas, como a Renata falou, ó. É, vai com Deus. Olha, chique, viu? Toda trabalhada no azul, tá tornando... Roda de alumínio. Roda de alumínio. Trucada, tá? Um lameirão, erguida. É, o rapaz ali... Só o ouro. Só o ouro. Rapaz ali gosta da coisa bem filé. É, mãe. Olha aí. É todo trabalhado também, ó. Ó, eu... É da mesma... É da mesma empresa, viu, gente? É, sim. Porque os lameiros são iguais, ó. É o mesmo estilo, ó. Suspendida, rodas de alumínio. Tá entendendo? É isso aí. Só o ouro. Só o ouro. E bora, bora com a gente, né? Bora, bora procurar um lugar aí pra fazer almoço, que... É, onze e meia, meia. Onze e meia, já. Hora de fazer almoço. É isso aí, gente. Bora, bora com nós aí. E daqui a pouquinho tem mais.